Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Clash of Clans, moleques! É isso daí mano, vamos hoje para um ataque aí Em níveis mais baixos Então, CV7 CV8, é isso daí Vou trazer alguns vídeos aí de guerras E de resultados aí bacanas Pra CV8, CV7, CV6 Quem sabe CV5 Depende aí de vocês, então vou mostrar aqui no Clã Felipoi Filmes Do meu irmão, do meu pai, o clã do meu pai Tá famosão moleque, meu pai Meu pai é moleque, olha que da hora No outro vídeo eu falei a mesma coisa, os moleques ficaram doidos Colocam, ei pai moleque Tamo junto rapaziada, é isso daí Meu irmão aí, é entrando nessa Vila, CV7, meu irmão é Recém CV8, acabou de passar pro CV8 Então, já tá chegando junto Já pegou a mãe ali Uma variância que ele achou bacana ali pra atacar com dragões Dragões, cara, CV6, CV7, CV8 É top pra atacar de dragões É muito seguro, então Se você quer atacar, pode ser uma boa oportunidade Ele entrou com dragões ali Mas diferente do que ele fazia antes Que eram três feitiços de raio pra destruir a aérea Uma das aéreas Ele foi muito inteligente, ele trocou um de raio por uma Por uma fúria E aí ele conseguiu fazer um feitiço de terremoto também Receber um feitiço de terremoto pra poder utilizar E aí ele solta só dois, dois raios Um terremoto Derruba a aérea E ainda tem uma fúria pra poder utilizar Como ele tá utilizando ali, ó Ali em cima Pra pegar o CV e a aérea O mais rápido possível E conseguir dar andamento no ataque dele Rapaziada Com isso ele ganha, acaba ganhando Um feitiço a mais Com essa estratégia de levar Um terremoto que ele recebe do clã dele De caras mais fortes Então é muito importante Isso daí pode ser uma variação muito top pra você Pra poder adiantar e pegar logo aquela defesa aérea Que pode atrapalhar o seu ataque Rapaziada Dragões Uma dica bacana pra você CV7 e CV8 Funciona muito bem Mas cuidado Defesa aérea pode ser um trabalho danado, moleque Então é isso daí Deixa aquele like pra fortalecer nesse canal Se inscreve no canal agora É nóis Fui! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.